...exigida por Deus, o amor. Lembram que Paulo fala grandes coisas sobre o amor? E diz que sem o amor, todo esforço será perdido, todo o amor será inútil, todas as proezas que o ser humano puder fazer, se a motivação não for o amor, não valeu nada. Lembrando ainda, que quando Jesus escreve, ou manda escrever para a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele exalta tanto aquela igreja sobre os seus feitos, seu amor, sua sinceridade em julgar os falsos apóstolos, seu zelo, e o Senhor vai se reconhecendo e exaltando e a gente pensa, ó igreja perfeita, o Senhor não vai ter nada a reclamar. Mas não. Logo o Senhor luta de tom e diz assim, porém eu tenho contra ti, que caíste no teu primeiro amor. Quer dizer, o pessoal fazia tudo ainda mais do que no começo, mas o motivo não era mais o mesmo. aí o Senhor diz, arrepende-te e volta a fazer as primeiras obras. Quando não, isto é, se não te arrependeres, eu virei a ti, te tirarei de teu lugar e removerei o teu carquiçal. Éfeso está longe de ter a glória que teve. Éfeso não é mais uma cidade, é uma pequena vila e lá não tem cristãos para dar glória a Deus. Então ele diga que aquele pastor, aquela igreja não se arrependeu, não se convendeu, não voltou ao primeiro amor. o carquiçal foi removido, a igreja foi retirada de seu lugar e lá a religião em 98% são os islamitas. Lá não tem cristãos para dar glória a Deus.